Tanto tempo passando E eu chorando triste e recordando Aquele adeus que você me deu Você foi embora e não voltou Só seu triste adeus foi o que restou Tror da saudade, pecado fingido Volte de pressa, fique comigo Tror da saudade que o tempo levou Tror da saudade chorando eu estou A incerteza de quem vai voltar É o que tanto me faz chorar Você voltando Tror da saudade que o tempo levou Tror da saudade chorando eu estou Tror da saudade que o tempo levou